Salve, salve, galera! Eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora pra mais um vídeo do Nuno Machina, em capítulo 81, falta a Torana aqui na luta do Xeon contra o Ancião do Veneno. E, mano, esse bagulho aqui, obviamente, a Nuno vai curar ele, né? Não tem como ele ser derretido pelo Veneno, mas eu quero ver como é que ele vai esconder isso, né, mano? Nossa, toma, agora é minha vez. Só vai lançar um socão, né, mano? O quê? A pele dele tá sendo queimada e regenerada ao mesmo tempo. É, o Ancião já viu, né? Aqui, azedou, mano. Nossa, toma, só um socão. Mas nem usou técnica de espada nem nada, só foi um soco bruto mesmo, tá ligado? Nossa, já amassou o velho aqui, né? Puta merda, essa fumaça não me deixa ver nada. Ainda bem, né, que daí ninguém viu o que ele fez, né? O que tá acontecendo? Soberano. Merda. Esse Veneno é forte demais pra derreter alguém até os ossos, não importa quão forte a pessoa seja. Por que você foi escolher logo o Ancião do Clã do Veneno? Todo mundo chorando, né? Nem imagina que ele tá, tipo, amassando o velho aqui, né? Nossa, o velho voou pra fora da fumaça aqui, ó. Acabou. Aquilo foi muito exagerado. Aquele não é o Xion, aquele é o Ancião do Veneno. Tão uma trouxa. E ele como? Bonitão intacto, né, mano? Como se nada tivesse acontecido, tá ligado? Como ele pode ter conseguido resistir ao veneno do Ancião Baeque? Na guerra contra a aliança dos artistas marciais, a fumaça venenosa do Ancião do Clã do Veneno era tão terrível que chegou a ser chamada de Massacre. Mano, ele deve ter derretido o papo de centenas de corpos aqui, né? Até mesmo o grão-mestre dos xamãs que foi afetado por esse veneno não deixou nem o cadáver na cena. Não conseguiu acreditar nisso vendo com meus próprios olhos. Caralho, moleque. Mesmo que estivesse lutando em modo de defesa, ele estava com ossos quebrados. Não só a força interna, mas o poder de combate dele é inimaginável. E aquele poder regenerador. Quem é você? Você é mesmo um humano? Mano, parando a pensar. Pra nós, hoje em dia, imaginar ter uma tecnologia de nanomáquinas dentro do nosso corpo regenerando a gente, fazendo um bilhão de bagulho, já é uma ideia completamente insana. Imagina isso no mundo murim, lá pros anos, sei lá, 500, tá ligado? Anos 200, sei lá que porreira do mundo... Em que parte da época passa o mundo murim, né, velho? Eu estou de pé. Última borboleta em instância ampla da dança da borboleta. Toma, moleque. Droga, meu cajado. É, aqui já acabou, né? Não tenho mais escolhas. Que isso, cara? Mais poder. Removendo o veneno tóxico do corpo, curando feridas. Mesmo que a lâmina do dragão branco esteja dispersando o veneno, ele ficou mais forte. Que isso, cara? Ficou todo azul aqui, mano. Que isso, cara? Do nada, que merda é essa? Que isso? O que ele fez? Aquele veneno de agora a pouco não era o poder máximo dele. Ele ficou mais forte ainda? Não, porque ele ficou todo azul aqui? Homem veneno. Caralho, ele tem uma técnica chamada homem veneno. Brabo, brabo. Ninguém mais pode pará-lo agora. O oitavo estágio é o estágio final, que transforma o usuário em puro veneno. Tipo assim, ele é o veneno em si, tá ligado? Ele usa três vezes mais veneno que o sétimo estágio, que usa cem venenos, fazendo com que todo o corpo fique rígido como se estivesse recoberto por um escudo. Nesse estágio, o usuário pode emitir veneno forte o suficiente para derreter grandes pedregulhos em um instante. Não, pensei que você me faria ir até o oitavo estágio. Mano... Tá, eu sou hater de bagulho de veneno, tá, mano? Modéstia à parte, qualquer homem que tiver alguém que usa veneno, tipo assim... Mano, eu sou completamente hater, velho. Só que aí vou ter que dar o braço da torcida, né? Essa aqui do homem veneno é forte, tá, velho? Agora tente bloquear essa técnica, né? Agora tente bloquear essa aqui, né? A lâmina do dragão branco não vai ser o bastante. Será que ele vai ter que sacar a espada preta dele, mano? Qual foi? Ele vai, né? Ele vai, né? Não consigo ver nada. Soberana. Vai usar os mesmos truques até o fim? Nossa, ele puxou. Mano, na hora que o guardião, o do cabelo vermelho, vem só que ele vai ficar louco, tá, mano? A energia... Aquela energia de agora a pouco. Nossa, já era. Não tenho dúvidas. É perigoso. Tenho que atacar primeiro. Nossa, aqui acabou, moleque. Aqui acabou, velho. Nossa, mano. Nossa, moleque. O quê? Mano, na hora que o guardião vê essa espada aqui, ele já vai entender tudo, mano. Toma, caralho. Velho do veneno aqui, ó. Sua parte aqui, ó. Ah, o homem veneno. O homem veneno bateu na minha porta. Nossa, mano. Fatiado. Fatiado, moleque. Nossa, mano. Nossa, olha isso aqui. Pô, esse é louco. Ele é muito brabo, mano. Ele é muito brabo, porra. Caralho. Cortou a cabeça dele. Que isso, cara? Mano, só foi aqui, ó. Golpo limpo aqui, ó. Toma. Toma, moleque. Com a mão ainda, né? O que já está acontecendo? Eu não consigo ver nada por causa da poeira. Nossa, quem é aquele? É, óbvio quem é aquele, né, cara? Ele está de sacanagem comigo. Não, e ele, mano, segurando a cabecinha dele, né? Eita, esse papo ficou meio esquisito, né? Segurando a cabecinha. Que porra é essa, mano? Nossa, moleque. Ô, e mais legal de Nanomachine. Mano, durou dois capítulos a luta, tá ligado? Não ficou enrolando. 888 capítulos. Ah, vai lutar, não vai lutar. E começa a luta. E o arco explicando a história do cara do veneno. Não, mano. Dois capítulos, acabou, mano. Tem mais gente pra ele passar. Ih, a Monguil estava até chorando, né? Soberano. Nossa, ele decapitou o ancião do clã do veneno. O que está acontecendo? Ele acabou com o ancião bareque na forma do homem veneno. Nem eu tinha confiança o bastante pra enfrentar o ancião dessa forma. Esse garoto que nem aprendeu artes marciais direito. Não consigo acreditar que ele cresceu a ponto de ficar entre os melhores da academia em só 4 anos. Caralho. É, tá em choque, né? Não, esse moleque aqui, ó. É o da palminha, né? Mano, se nem o ancião do veneno tampou. Mano, você aí é... Tipo, ele só acaba com você com a espada branca usando a dança da borboleta, tá ligado? Tipo, ele não precisa nem fazer mais nada, né, mano? Nossa, esse cara aqui... Não adianta chorar, hein, mano? Não adianta ficar bravinho, não, né? Aquele homem viado da família Xeon. Ele acabou com o senhor do clã do veneno na frente de todos. O que vai acontecer no futuro entre os 6 clãs e o clã do veneno que acabou de perder o líder? Ainda tem um longo caminho. Tentei lidar com o Bae que eu sou só com a dança da borboleta. Mas acabei ficando de mãos atadas quando ele entrou no modo do homem veneno. Da mesma forma com o Bae que eu tinha uma carta na manga, os outros também terão. Tem que ficar mais forte. Não, e ele é humilde, né, mano? Tipo assim, ele amassou o cara e é tipo assim... Não, mano, eu tenho que ficar mais forte. Eu não fui capaz de acabar com ele só com a dança da borboleta. Tipo assim... Caralho, humilde. Isso é só o começo da vingança pela minha mãe. Não, aqui acabou todo mundo, mano. Entreguem as taças. Mano, o campeão chegou, tá ligado? Antes de continuar, já deixa aí o seu like. Se inscreva no canal, confira os links da descrição. Entra aí no Telegram, no Discord. Os links estão aí na descrição, mano. Tem muita gente que perguntou, ah, cadê o link do Telegram? Tá na descrição. Ah, e as outras playlists? Tá na descrição. Ah, mas e o Discord? Tá na descrição também, tá ligado? Então entra aí, mano. Confira as outras obras que eu já li desde o capítulo 1 até os semanais. Demorou? E agora sem dar de secado, bora voltar pro vídeo. Bora lá, rapaziada. Capítulo 82, já não é uma machine, mano. E aqui... Aqui parou tudo, mano. Poxa, cara, ele já tá no nível de acabar com o ancião do veneno aqui. É tipo assim, dos seis clãs, tá ligado? No modo homem veneno, na frente de todo mundo. Mano, aqui, velho. Pô, para tudo, mano. Líder de Brigada Xion. Parabéns por passar no sexto teste. O que ele ganha passando no sexto, né? Que ninguém nunca vai passar no sexto teste aqui, tá ligado? Tanto que, tipo, ele foi o único, nos últimos 70 anos, se eu não me engano, a participar do teste, né? Soberano, caralho, moleque. Poxa, imagina o Heobong, como ele deve tá feliz. Tipo assim, trocou o cara do clã da Primavera, que não passou nem no quinto teste. Full meme, né, mano? Pelo Xion, que, pô, o cara, tipo assim, vai liderar o culto daqui, sei lá, no máximo um ano, velho. Tipo, caralho. Não deveríamos te chamar de ancião do conselho agora? Pior que é verdade, né, mano? Machaque. Pai, você cresceu tanto, filho. Você está bem, pai? Pai, sim, Machaque. Já se decidiu aqui mesmo se você vai servir na Batalha dos Herdeiros. Na verdade, eu queria discutir sobre isso com você antes de você ir embora. Ah, Machaque é a Mungu, né, mano? Sinto muito, pai. Eu queria escolher entre os candidatos dos seis clãs principais. Mas meu coração me diz pra escolher o jovem Messi Xion Wong. Você é mesmo meu filho. Oi? Respeito sua decisão. O jovem Messi Xion, que certamente é digno de sua ajuda. Pô, humilde se ele lá em cima aqui. Da hora, eu gostei dele, mano. E ele não é dos seis clãs, então eu não preciso morrer, né, mano? Se tivermos sorte, ele pode até ser seu cunhado, então cuide bem dele. Como é? Quê? Não, Machaque não é a Mungu, né, mano? Porra, foda-se, eu tô meio perdido em quem... Porque esses personagens são muito parecidos, mano. Esse aqui, tá ligado? É tipo assim... Ah, mano, é muito estranho, mano. Foda-se, depois a gente descobre quem é quem. Um dia, uma hora depois, né? Na academia... Cara, até tu é buguei aqui, mano. Academia demoníaca na frente do escritório do diretor. Instrutores, fiquem aguardando aqui fora. Ele vai falar alguma coisa com ele, né? Qual foi? Aí, já meteu a barreira do bagulho, né? Eita porra. Jovem mestre, você resistiu muito até agora. Jovem mestre? WTF? O que o guardião tá metendo, louco? Te parabenizo sinceramente por passar no sexto teste da academia. O quê? Não tenho certeza. De qual o significado disso? Como você completou todos os testes da academia demoníaca, estou mostrando meus respeitos de forma apropriada para alguém da linhagem Xeon. Gostaria de me perdoar até agora. Houve regras da academia demoníaca e como eu estava incerto quanto aquilo, só pude ficar te observando. Perdão por minha pouca vergonha, mas preciso perguntar. Você obteve a epifania do fundador demônio celestial? Ele já sabia, né, mano? Ele já sabia, velho. Não sei do que você tá falando. É claro, sei que ainda é difícil pra você confiar em mim. Eu, Lee Huan Myung, o guardião esquerdo da seita demoníaca celestial, juro apoiar o jovem mestre Xeon na Batalha dos Herdeiros. Caralho, moleque! Isso aqui, mano, ele já tinha o bêbado, agora ele tem o outro guardião. Mano, ele tem o guardião esquerdo e o direito. Só acima deles tem apenas o guardião da máscara lá, né? O guardião dos guardiões e o próprio Lorde, mano. Como prova, te daria um medalhão da minha família de guardiões. Por favor, aceite-o. Ele tá até em choque, nem sabe o que tá acontecendo, mano. Sinto muito, mas não sei se posso confiar em você. Considerando que você é um dos ajudantes mais próximos do Lorde. Ele se tornou cuidadoso. Com certeza desenvolveu as qualidades necessárias. Você está certo. Estou servindo ao Lorde como guardião esquerdo. Estritamente falando, devido às regras, eu não deveria ajudar ninguém. Mas tem uma coisa que é mais importante do que as regras. E o que seria? Minha família de guardiões reconhece o verdadeiro sucessor dos conhecimentos do fundador demônio celestial como o futuro Lorde. O que eu vou te contar agora é um segredo que poucas pessoas no culto sabem. Então guarde o bem. Tá, vamos ver. A técnica de espada demônio celestial sendo passada atualmente para os Lordes não é a verdadeira técnica de espada do fundador. A verdadeira técnica de espada do fundador é a que ele tá usando agora, né? Que ele aprendeu do monolito, né? Olha lá. Isso significa que as verdadeiras técnicas de espadas do fundador que são passadas de Lorde para Lorde se perderam há 500 anos. As três famílias guardiãs, que são divididas em grande família guardiã, família guardiã esquerda e família guardiã direita, serviram desde que o fundador da seita, que foi o primeiro Lorde, e o demônio celestial até o atual Lorde, Xion Yojong. Pega, esses aqui são os Lordes de todas as épocas, né? A seita demoníaca celestial originalmente não tinha uma estrutura onde múltiplos descendentes nascem através dos seis planos principais. Originalmente o Lorde tomou a Dama Sagrada, a mulher selecionada pelo Fogo Sagrado, como sua esposa. Mano, a mulher sagrada pelo Fogo Sagrado, né? Muito, tá ligado? E pelo fato de a criança nascida da Dama Sagrada se tornar o vice-Lord, nenhum clã específico conseguiu consolidar poder. O pior evento em nossa seita aconteceu há mais ou menos 500 anos. A seita demoníaca se iniciou de uma igreja zoroástrica em Xinjiang. Depois de se tornar o Lorde da seita, o Lorde precisa ir em uma peregrinação para as montanhas celestiais em Xinjiang em até 10 anos, tá? O Lorde daquela época, o Lorde Xiong, o Hui, né? Partiu em peregrinação e seu quinto amo como Lorde. Nessa peregrinação, o Lorde e boa parte de seus companheiros se tornaram mortos. Entendi. Então aí, esse Lorde aí, mano, ele sabia a técnica do fundador. Só que como ele morreu, ele não passou adiante a técnica. Tiveram que construir outra, provavelmente, né? Isso inclui o guardião direito daquela época. O que? O Lorde da seita demoníaca. Celestial deveria ser um dos cinco melhores artistas marciais do mundo. Quem fez isso com eles? O Deus da Lâmina. Quem esse cara? Deus da Lâmina, já ouvi falar dele antes. O demônio da espada. O homem dito como o melhor espadachim na história do clã. O único homem que ele não conseguiu derrotar foi o Deus da Lâmina. Lorde Xion Mu Rui, né? Teve uma criança com a Dama Sagrada, mas era uma garota. Então a linhagem, quanto a técnica... Ah, entendi. Como era uma menina, não passaram a técnica pra ela, né, mano? E a técnica da espada celestial demoníaca morreu. Caralho, Lorde Xion Mu Rui morreu sem deixar um sucessor. E como o Lorde anterior havia morrido por uma doença, a seita passou por sua crise maior. Para resolver esse problema, o demônio da espada. Que era o primeiro ancião do conselho da época, interveio na posição de vice-lord. Pelo fato do demônio da espada. Ser talentoso em muitas áreas além das artes marciais, ele conseguiu estabilizar a seita rapidamente. Assim que a seita estava estabilizada, a prioridade máxima dele era restaurar a técnica de espada demoníaca celestial perdida. Desde a respiração e a técnica de cultivação até o fluxo e controle de Ki, nada se sabia sobre ela. Então não havia como restaurá-la. Nossa, mano. Perderam tudo, mano. Então, o demônio da espada foi para o centro de detenção. Foi a primeira vez que alguém de fora da linhagem Xion entrou lá. Mas nenhum dos lords anteriores que entraram lá conseguiram ter a epifania do fundador. O mesmo aconteceu com o demônio da espada. Foi ele que bateu em cima, né? Do bagulho lá, mano. Caralho, ele conseguiu copiar os movimentos da técnica de espada através das marcas dos monolitos de safira. Olha lá, ele... olha a carinha dele, né? Mas sem o método de controle de Ki a técnica de cultivo correto, ele foi incapaz de realizar a técnica. Então ninguém resolveu esse segredo antes, né? O demônio da espada só saiu do centro de detenção depois de três anos. Ao usar as marcas de espada nos monolitos como base e adicionando as próprias descobertas dele, o demônio da espada criou uma nova técnica de espada demoníaca celestial. Os anciões do conselho da época concordaram que ele rivaliza com a técnica de espada demoníaca celestial, perdida. Então ficou decidido que ela seria passada para a filha do lorde. Caralho, mas assim, esse cara... beleza, que ele não é o fundador, mas ele também é forte o demônio da espada, né? Ele fundou uma técnica baseada, tipo assim, nas marcas de safira sem a ajuda da mano, pô. E ele até, tipo assim, até a segunda técnica, você lembra que ele conseguiu destruir... Ele ganhava da técnica do fundador até a segunda técnica. Ele começa a perder a partir da terceira ou quarta técnica, se eu não me engano, né, mano? Pô, tipo assim, forte até, né, mano? Então o demônio da espada moveu os monolitos do centro da detenção para a biblioteca de academia demoníaca. Entendi. Foi ele que moveu, né? Tenho certeza que você já os viu lá. Mas as marcas de espada violentas na parte de trás foram deixadas pelo demônio da espada. Como as marcas de espada foram feitas no monolito, algum motivo para essas marcas terem sido feitas danificando a epifania do fundador? O demônio da espada já havia feito cópias das marcas de espada do fundador e organizado as técnicas de espada em um livro secreto pessoalmente. Quanto a danificar o monolito era algo inevitável, pra ninguém descobrir, né? O monge Gong Wu do templo Shaolin, um dos cinco artistas marciais da época, caralho, foi assassinado exatamente dois anos depois pelo deus da lâmina no Monte Song, na província Errã. Então, novamente, depois de dois anos, mais um dos cinco grandes mestres de artes marciais, o rei do puio de ferro da morte, foi morto pelo deus da lâmina. Caralho, esse deus da lâmina é forte, hein, mano? E por ele ter caído na rede do paraíso e da terra, o corpo dele só foi encontrado dez dias depois, mano. Rede do paraíso e da terra é uma técnica que prende alguém em uma situação inescapável. Caralho, moleque. Por mais um dos cinco melhores mestres em artistas marciais, isso quer dizer que, sim, as três pessoas que o deus da lâmina foi atrás estavam entre os cinco melhores mestres de artes marciais. Com os três dos cinco melhores artistas marciais morrendo para o deus da lâmina, a reputação dele deslanchou. Dentre os cinco grandes mestres ainda haviam... Havia, né, Chong Miung, o sábio da espada e o próprio demônio da espada. Mas a... Ah, o Chong Miung, para quem não está ligado, mano, não é... Ah, não, 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 né? Achei que era outro cara lá. Mas a maior parte do reino marcial já o havia reconhecido como o maior artista marcial do mundo. O demônio da espada era o gênio de uma geração, mas depois de ver as marcas de lâmina nos corpos, ele teve que admitir que, com as técnicas de espada que possuía até então, ele não conseguiria derrotar o deus da lâmina. É, aí mamou, né? Então ele decidiu que, para derrotar o deus da lâmina, ele teria que lutar contra técnicas de espada ainda mais poderosas do que as do deus da lâmina. E essas eram as marcas de espada da arte da espada celestial demoníaca deixada no monolito de Safira. Meu Deus, é muito espada da arte, da espada do celestial, do demônio, do deus da lâmina, do deus do não sei o que, da espada do demônio. Meu amigo, os anciãos do conselho decidiram que não poderiam perder também o demônio da espada. Então eles permitiram que ele treinasse novamente com as marcas de espada do monolito, entendi. Nossa, mano, deu até uma dor de cabeça de tanta coisa, velho. Tanta informação aqui, velho. Caralho, mano. Mas assim, deu para a gente ter um contexto bem grande sobre a história inteira aí, né? Do passado. E o porquê que ele bateu no monolito lá, né? Então é por isso que a técnica de espada destrutiva estava no monolito. Porque ele estava tentando ficar mais forte, né? Mas me pergunto por que ela só é composta por movimentos de espada básicos. Quatro anos depois, o deus da lâmina apareceu na seita demoníaca na montanha Chihuah. Chihuah, né? Então ele derrotou o sábio da espada Odang primeiro. Mano, esse maluco aqui, o deus da lâmina, puta merda, o cara é brabo, mano. Isso mesmo, o oponente final dele era o demônio da espada. Demônio da espada e o deus da lâmina lutaram por quatro dias. E como se sabe, a batalha acabou como um empate. Caralho, humilde, ele não perdeu, velho. Ele não perdeu, mas deve ter suado, né, mano? Entretanto, o demônio da espada teve que pagar um alto preço. Ele perdeu o braço direito, que pode ser considerado um tesouro para um artista marcial. Nossa, mano. Deu empate, mas ele perdeu o braço. Então ele perdeu a luta, né, mano? Depois disso, o deus da lâmina não apareceu mais no reino marcial. Houveram vários rumores de como ele morreu após exaurir toda a energia vital, indo até em como seria óbvio ele ter desaparecido depois de se tornar o único homem a conseguir o título de mais forte do mundo, sendo um usuário de lâmina. Mas depois desse evento, a seita mudou. O demônio da espada, que exauriu a própria energia vital na luta contra o deus da lâmina, saiu de sua posição de vice-lord. E Xion Muah, a filha do lord anterior, foi apontada como o mais novo lord aos 16 anos, né? A mina aqui, né? Ah, então uma mina pode ser lord também, né? Tendo que ser... Ah, não. Ela nunca tinha sido. Agora entendi, ó. Tendo que ser virar uma lord pela primeira vez, lord mulher, né? Os chefes da seita importunaram para que ela mudasse a tradição de escolher o futuro lord através do fogo sagrado. Apesar de ser a lord, ela não tinha poderes e foi assim que o atual sistema do clã surgiu. A lord... Ah, então aí que os seis clãs ganharam poder, né? A lord Xion Muah teve cinco maridos em vida. Dois deles eram alunos do Espada Demoníaca e eles se tornaram as raízes do clã das Trevas e do clã da Espada. Nossa, ela teve cinco maridos, né? Os outros três eram os filhos do primeiro, segundo e terceiro anciões e eles eram membros do clã da Lâmina, do clã do Veneno e do clã do Som, respectivamente. Finalmente, para criar as gerações futuras, o Demônio da Espada fundou a Academia Demoníaca. Entendi, agora tudo faz sentido, né? Sabe por que eu tô te explicando tudo isso? Beleza, eu tinha até esquecido que você tava explicando tudo isso, né, mano? Foi tanta coisa. Tá dizendo que o verdadeiro objetivo da Academia Demoníaca não é só criar as próximas gerações. Isso mesmo, há dois objetivos. Um deles é encontrar um herdeiro verdadeiro... Pera aí, um herdeiro dos verdadeiros ensinamentos do fundador. Ah, eles deixam os monolitos lá pra meio que, tipo assim... Vai que algum dos alunos descobre aqui e pá, tá ligado? O Demônio da Espada não teve a iluminação, por isso ele foi incapaz de reproduzir a Arte de Espada Celestial Demoníaca, né? Arte de Espada Demoníaca Celestial, que mesma coisa. Mas ele acreditava que dentre os descendentes da linhagem Xion, um iria se ater aos segredos e à epifania. Por causa disso, ele tinha que proteger o Centro de Detenção e a Caverna do Demônio Selado. E por isso, ele fundou a Academia Demoníaca aqui. Caralho, esse maluco da espada aqui brabo, tá, mano? Gênio, gênio, mano. Então ele criou regras pra proteger esse lugar dos clãs que ascenderam ao poder. E disse que se surgisse alguém capaz de suceder os conhecimentos do fundador, esse alguém deveria ser aceito como Lorde. Caralho, mano. 500 anos se passaram desde então, mas a vontade do Demônio da Espada não se tornou verdade. E simplesmente se tornou uma tradição oral para as famílias guardiãs. Isso até hoje, né, mano? Enquanto eu ajudava o Lorde, eu via a técnica de Espada Demoníaca Celestial incontáveis vezes no campo de batalha. Você acha que eu não reconheceria aquela técnica que você performou? É, ele sabe, moleque. Ele sabe, mano. Pô, que história, mano, mas muito complexa. É porque são muitos nomes de muita gente, de muitas técnicas que é tipo o demônio de o demônio da arte do demônio, do demônio da lâmina, do demônio da espada, do demônio do demônio, tá ligado? Caralho, é muito confuso, mano. Mas eu entendi, mano. Eu entendi basicamente no geral o contexto aí. E, mano, é óbvio que o guardião sabia, porque ele é da família dos guardiões. Então, ele sabe a gente tudo isso agora que ele passou, meio que tipo assim, ele zerou, né? Ele passou de ano. Ele se formou na academia, ele não é mais um aluno. Então, ele não é mais o guardião da academia pra ele, né? Então, agora ele pode meio que tipo revelar tudo isso pra ele e falar, pô, eu quero servir a você porque você de fato é quem vai suceder o demônio da espada, o fundador, o demônio celestial demônico, tá ligado? Porque você aprendeu a técnica de lâmina dele, tem a espada dele, nem sei se ele viu a espada ainda, né? Então, pra ele faz todo sentido se dedicar pra se tornar um subordinado dele, né, mano? Cara, que doideira, mano. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, é deixar seu like, se inscreva no canal. Amanhã tem mais vídeo dando uma xíria. Te vejo lá e nós tamo junto. Valeu e faliu!